Bom dia a todos aí, primeiro não conheço, eu sou Clébio, mais conhecido como Dedê, faço parte da comunidade cultural quilombaque, que fica lá em Perus, e lá a gente também tá na luta junto aí com todo mundo, aqui o Bonga, o Serjão, vários parceiros, a TV Franco aí também chegando junto, e alimentar, porque eu acho que o hip hop é um dos pilares da mudança, da mudança, do desenvolvimento que a gente busca hoje, né? E o hip hop, não só o hip hop, mas todo tipo de manifestação artística, cultural, educacional, já é uma mudança, e o hip hop é uma dessas forças que a gente tem muito forte lá em Perus, a gente conseguiu desenvolver várias atividades, fortalecer o movimento aí, e estamos na luta, e é um privilégio estar aqui na mesa hoje, com esse reconhecimento que a gente teve lá da quilombaque, e estamos juntos para fortalecer aqui também a nação hip hop, meu, porque é difícil alimentar uma ideia de transformação, e eu acho que o hip hop é muito isso, já mostrou muito isso, né? Que ele é forte, porque o hip hop não é de hoje, o hip hop já vem de uma luta grande aí, Serjão, Bonga aí, chileno que eu já vi aí, também está no movimento há muito tempo, acreditando, porque não é uma moda não, é um ideal de vida mesmo, a gente acredita muito nesse ideal de vida, de transformação, que a periferia tem através do hip hop, porque hip hop foi uma das bases para muita gente ser o que é hoje, não é não? Aliado aí, deve estar entendendo também, e, meu, é isso, a gente está aqui para fortalecer e se organizar, né? O importante do hip hop é a organização, se a gente se organizar, meu, a gente faz a diferença, vai fazer uma transformação muito grande, e é o que a gente busca hoje, chegar, aproximar, fazer parceiros, porque o hip hop não caminha sozinho não, ele caminha quando chega aqui, ó, várias pessoas de vários movimentos, de várias ideias e fortalece, e está aqui num domingo debatendo, isso é a força do hip hop, né? Trazer um prefeito, trazer várias pessoas importantes para debater essa questão, e, meu, e estamos aqui para fortalecer, e eu acho que é isso, né? Daqui a pouco ele fala mais, aí, vamos, vamos que vamos, que hoje é dia muito bom e interessante, não é não, Sérgio? Valeu, galera.